Primeiramente, gostaria de desejar uma boa noite a todos aqui que se fazem presente. Gostaria também de saudar os colegas vereadores, assim como os colegas de Cacimba de Dentro, em nome do nosso presidente da Câmara Municipal de Araruna, Ira Motos. Gostaria de saudar todos os secretários da administração de Vital Costa, em nome da secretária de Saúde, América Lodal. Gostaria de desejar boas-vindas à nossa senadora, Daniele, e que esta visita, que tanto nos alegra, se transforme em boas notícias para a nossa população, senadora. É isso que esperamos dos políticos que aqui votamos. Que ele contribua com a nossa comunidade, contribua com a nossa cidade, trazendo obras e trazendo desenvolvimento. Também saldo aqui e agradeço o nosso prefeito Vital Costa por essa grande obra. Assim como falou o meu amigo vereador Luiz Martiniano, obra essa que foi matéria negativa em rede nacional, devido à inoperância de governos anteriores. Mas hoje, o prefeito Vital Costa prometeu e fez, e está aqui, sendo entregue. Esse grande equipamento, que junto ao prefeito Vital, junto às demais obras que o senhor concluiu, como o PA, junto às reformas das escolas, são pilares de uma boa administração. Então, temos hoje a educação, saúde e esporte, que vão se transformar em dignidade de vida a toda a população. É isso que Vital tem melhorado, tem trazido dignidade à nossa população. Então, amigos, em nome de todos, prefeito Vital, agradeço, agradeço, e estou feliz por participar dessa inauguração. obra essa, assim como falou aqueles que me antecederam, esperada há mais de 12 anos pelos amigos desportistas do nosso município. E hoje está aí. Que Deus ilumine essa grande obra e que traga alegria e felicidade para todos. Agradeço a presença mais uma vez e que Deus esteja com todos vocês. Peace. E aí